Fala aí galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E galera, dessa vez estou aqui trazendo um emulador de Playstation 2 pra vocês, galera. Um emulador de Playstation 2 que lançou aí, beleza? Estamos aqui em uma beta e eu não sei se está com sono, não testei ainda. Baixei esse jogo aqui de Ben 10. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo aí ensinando a baixar os jogos, vocês dizem aí nos comentários, beleza? Bom, depois que você baixar o jogo aí você vai extrair o país e vai aparecer ele aqui em Rossos Tags, beleza? Então você só vai dar um clique em cima, vamos esperar aqui, pronto. Aí você vai esperar um pouquinho aí pra carregar o jogo, beleza? Só que esse Ben 10 que eu baixei, ele está dando umas crachadas e eu não consegui entrar ainda. Aí eu botei pra baixar aqui um de bullying na escola, beleza? Se eu conseguir baixar o de bullying na escola, eu vou estar trazendo pra vocês. E o download desse emulador eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E galera, ajude o canal aí, beleza? E desculpe se eu não estou trazendo muito vídeo. Bom, mas vamos esperar um pouquinho aqui pra ver se entra, beleza? Vamos esperar um pouco aqui. Hum, vamos ver, vamos ver. E quando vocês baixarem o jogo, vocês podem esperar aí que... É porque demora um pouquinho pra ele entrar nos jogos. Como pode vir, apareceu um negocinho de Ben 10 aqui rodando. Só que ele termina crachando essa bolinha aí e para, não sei por quê. Eu vou dar uma olhada depois aí, não sei se é porque o jogo está muito pesado. Eu vou deixar pra dar uma olhada depois aí. E vamos esperar aqui um pouco pra ver. Mas eu acho que vai crachar de novo. Não sei como fazer os botões, todos os botões do PS2 estão aqui. Vamos ver. Parece que não vai carregar mesmo, hein? Eu não sei por quê. Eu vou dar uma olhada depois. Bom, mas parece que não vai carregar mesmo. Bom, mais um vídeo é isso aí, galera. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe o vídeo, beleza? Se quiser que eu traga uns jogos aí, deixando o download pra vocês. Diga aí nos comentários. E falou.